Olá, lara lara, e lá, lara 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 Ae! População boa no Brasil! E... a gente falou não também, né? Tem que ir lá, não podemos esquecer. O que que é? Ah, estamos começando mais um... A melhor música de todos os tempos, é bem? E hoje, hoje nós estamos sem assuntos, é verdade. O que a gente pode fazer? Ah, tem muito tempo que a gente faz charada do dia. Luiz tá de férias? Não, mas é as férias dele? Não, não pode ficar de férias, não. Nós estamos no começo do ano. Não, só tem férias no final e no meio. Não, não pode ter. Não, eu vou interromper as férias dele. Alô, Luiz, acabou as férias, acorda! Acabou as férias. Quero uma charada do dia dentro de 5 segundos. Você tem 5 segundos pra se arrumar. Gravando. Sim, eu voltei. Sejam muito bem-vindos de volta a vocês também. Vamos começar aqui a nossa charada do dia. Já que acabou minhas férias. Como é que a CIA prende os criminosos? Como a CIA prende os criminosos? Como a CIA prende os criminosos? Não sei. Chega o Campo Grêmio lá. Ô, moço alto, você está preso. Não sei. Como é que a CIA prende? Errando. Porque errando que CIA prende. É boa. É boa. É trocadilho suíço. Foi a hashtag HoraDeBocaFé. Foi no Twitter. E MarcoLeon. É boa. É só isso. Não tem mais assunto nenhum. Vem ô, Luiz. Prepara mais charadas no dia, tá? Eu quero mais charadas no dia aqui. Acabou as férias. Não quero mais saber de férias, tá? Férias agora, final do ano só. Se não, manda embora. Resultado da semana passada, vai. Bem, as duas músicas da semana passada. Ah, eram as duas músicas internacionais. Verdade, diretamente de Portugal. Despacito, de Luiz Fonse. E o quê? Não sei quem. Eu sei lá. E o de Luiz Fonse. E o tempo não para da Marisa. Hoje é eu que vou anunciar? Não. Não, não. Não. Já sei quem vai anunciar. Claro. Foi ele que mandou as músicas. Ele que vai falar. Claro. Não, muito difícil. Fala chamada de está. Não, está é mais fácil. Claro. Al, atchou. Peraí. Calma aí. Que é longe. É longe. Peraí. Está. Você está bem? Está, está, está. Estou bem, sim. E você? Ah, eu estou muito bem. Quando eu gravo, eu fico perfeitamente bem. Bem, essas duas músicas que você mandou para mim, são bem tocadas aí no Portugal? É sim. Despacito é ainda muito tocável. Agora, a Marisa, o tempo não para. Não, porque já foi há algum tempo e as pessoas já esqueceram alguma coisinha. Não, porque é assim, as músicas vão, vêm, depois vão e vão para sempre. Sim, 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 sim. Ah, sim, 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 sim. Ah, sim. Aqui, aqui no Brasil tem piadas de portugueses. Verdade. Aí em Portugal tem piada de brasileiro também ou não? Ah, claro que tem. Isso, há sempre, por exemplo, existem várias em que há sempre um português, um português, um brasileiro e um francês, um português, um inglês e um alemão. Há sempre dessas coisas assim. Mas também tem muita piada assim, um pouco mais, digamos, mais picante. Mas não tem mais esse sentido. Não, picante, conta, quero ver, hoje eu estou com vontade de rir. Conta qualquer uma piada aí. Na verdade, hoje o programa é de piada, vai. Conta qualquer uma. Picante não pode, que tem criança que me assiste. Não, mas pode ser picante, mas pode ser uma picante assim, sem ser muito picante. Mas vai, quero ver, vai. Então vamos lá. Lançaram o cinema 180 graus no Brasil. Houve uma grande festa e toda a gente queria ir à primeira sessão. Mas no fim do filme, ninguém saía. Então o Don foi ver o que se passava e estavam todos mortos. Fez então a segunda sessão e no fim também estavam todos mortos. Tentou a terceira, também morreram todos. Então o Don concluiu. Assim não dá. Vou ter que diminuir a temperatura. É boa, entendi. O cinema 180 graus. Aquele que tem o telão assim. É boa. Boa, bem, boa, boa, boa. Agora é minha vez. Esse programa aqui, hoje vai ser só piadas. Tem muito boa. De Portugal eu não vou contar. Mas senão você vai ficar chateado comigo. Vou contar uma daqui do Brasil. Contar uma do Brasil. É muito boa. É um rapaz pecador. Ele morreu e foi para o inferno. Chegando lá, um capetinho auxiliar, o secretário, chegou para ele e falou assim. Olha, você chegou aqui do inferno, mas você tem duas opções. Você pode ir para o inferno americano ou pode ir para o inferno brasileiro. Qual é o que você escolhe? Aí o infeliz secador falou assim. Qual é a diferença de um e do outro? Ele falou assim. Olha, tem um muro que divide o inferno. No inferno brasileiro, você vai ter que comer uma lata de 20 quilos de merda no café da manhã, no almoço e na janta. Depois, o diabo te espeta até o fogo infernal e você vai ter que ficar dormindo lá. No americano, é a mesma coisa. Mas, de vencer 20 quilos de merda, não. É só uma xícara só, bem pouquinho de merda só. É a mesma coisa, só essa é a diferença. Ah, o pecador, o infeliz pecador, pensando as vezes, falou assim. Ah, o brasileiro tem que comer 20, o outro vai comer uma xícara só, vai ter que escolher. Ah, eu vou para o americano. Chegando lá, no inferno americano, ele estava olhando assim, viu que estava todo mundo triste, todo mundo com a cabeça baixa, todo mundo triste. Ele não entendeu bem, olhou assim, do outro lado, aí ele foi e escutou assim uma festa, um pagode, muitas risadas, do outro lado do muro. Ele foi, ele subiu até em cima do muro e viu que estava todo mundo rindo, uma pagode, samba, estava todo mundo dançando, aí ele não entendeu nada, como é possível? Ele chamou, ele chamou um pecador também lá do inferno brasileiro, falou assim, Ei, vem cá, vem cá, como é que vocês estão tão felizes aí do outro lado, comendo 20 quilos de merda? Aqui no inferno americano, todo mundo come só 20 ou uma xícara, se é bem pouquinho de merda, está todo mundo triste. Vocês aí comem 20 quilos e está, está, está todos felizes aí, como pode acontecer isso? Aí o pecador brasileiro falou assim, ah, mas aqui é Brasil, né? Uma hora falta lata, no outro falta merda, no outro o capeta não veio, no outro dia é feriado, no outro falta lenha para o fogo e assim vai, é só festa. Quantos querem menos, o mais é taca. Como é que é, como é que eu entendi? Quantos querem menos, o mais é taca. Pois é, se quer de menos, o mais ataca, o que que eu posso fazer? Mas agora a música, a música é Despacito, do Luiz Fonse, sei lá quem, e o tempo não para da Marisa. Eu não quero falar qual foi a música, tá? Foi você que mandou, você vai ter que falar. Vai! Qual foi a melhor música dessa semana? Aqui, rufem os tambores! A melhor música da semana passada foi... O tempo não para da Marisa! Muito bem, então o tempo não para! Está classificado para a próxima etapa do nosso programa. Bem, ah, você não está me vendo agora, mas estou com a camisa do Pikachu. Verdade. Pikachu, você tem uma roupa do Pikachu, né? Quem já viu, vai ver, quem já viu, vai ver de novo. Mostra ele com o Pikachu. É muito, 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 é muito, é muito legal essa roupa. Você não me empresta ela qualquer dia? Porque eu aposentei o terno, não estou gravando mais de terno. Agora estou precisando de uma sopa assim legal. Me empresta ela para me gravar qualquer dia? Tenho sim, posso emprestar, obviamente. Mas, com uma condição. Ih, caramba, aí, caramba. Eu não gostei do todo de voz. Não gostei do todo. Depende da condição. Qual é? Cuidar bem do meu fatinho, não deixar ele suzinho, nem nada disso. Tá bom, então isso está. Pode deixar comigo, me empresta qualquer dia. Tchau, até mais tarde. Tchau, e um abraço grande para todo o Brasil. Um abraço também para todos aí de Portugal. Tchau. Bem, o que a gente vai agora? A gente se distraiu muito hoje. A música dessa semana, vamos começar com Garota de Ipanema da Galcosta. Vamos lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que sou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Quero ouvir! A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Aí, a Galcosta já cantou E agora? Agora que a Galcosta já cantou Garota de Ipanema é boa? Olha que... Ih, mas essa música também é boa É Beijinho Doce Do Tonico Tinoco Que beijinho doce É boa, boa Deixa eu ver Beijinho Doce Que beijinho doce Que ela tem Depois que eu beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe Deloce pra mim E me abraço apertado Suspiro dobrado E amorteci Coração quem manda Quanta gente ama Estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim É boa, boa a música Agora, Garota de Ipanema Muito boa As duas músicas dessa semana São fenomenais Quero ver como é que vocês vão se sair agora Pra escolher qual é a melhor música dessa semana Se você acha que a melhor música é Garota de Ipanema Você vai comentar o número 1 Ou vai lá no grupo de julgação O grupo da melhor música dos tempos Lá no Facebook E vai apertar no número 1 Ou pode ir na página do canal Alex Santos no Facebook O canal Alex Santos Tem uma página também no Facebook Vocês tem uma publicação fixada lá Que vocês podem votar também Qual é a música que vocês mais gostaram E ou se vocês acham que é beijinho doce Você vai comentar o número 2 Ou vai lá no grupo de julgação O grupo da melhor música dos tempos E apertar o número 2 Ou na página do canal Alex Santos No Facebook E apertar o número 2 Não quer comentar Não quer ir até lá no Facebook Não faz mal Você vai aparecer um i aí Neste i que vai aparecer Vai estar escrito Garota de Ipanema Ao você apertar no Garota de Ipanema Você estará voltando E aí ouça Agora se você acha que é beijinho doce É só você apertar no beijinho doce E aí assim você estará ajudando A chegarmos cada vez mais perto A escolher qual é a melhor música de todos os tempos Bem o que que tem agora Ah se deixa eu fazer os pré-avisos aqui Hoje não ia ter a melhor música de todos os tempos Mas eu ainda não consegui gravar o Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Mas assim que nós gravarmos Assim que nós gravarmos esse vídeo A gente estará aqui no ar Tá certo? Então possivelmente Ou a semana que vem Tem melhor música de todos os tempos Se eu gravei e você partiu meu coração Tem você partiu meu coração Só isso Acabou? Então muito obrigado a todos E até a próxima semana Seja com qualquer vídeo Tem vídeo semana que vem Tchau pessoal Até a semana que vem Tchau pessoal Tchau pessoal